A filha de Fausto Silva concedeu uma rápida entrevista à revista Quem e fez um comunicado revelando qual é o real estado de saúde do apresentador Faustão. Recentemente, Faustão passou por um transplante de coração e outro de rim. No último dia 12 de abril, o ex-global recebeu alta médica após ficar 53 dias internado. Porém, desde então, a família do famoso tem optado pela descrição. Lara, por sua vez, não se estendeu muito ao comentar sobre o assunto, mas fez um comentário que deixou os fãs preocupados. Abre aspas, É um momento difícil para toda a família, mas a gente tenta levar da melhor forma, com gratidão e serenidade. Fecha aspas. Afirmou ela que não detalhou como anda a recuperação de seu pai e se tudo está ocorrendo bem. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas.